Olá, pessoal! Virgínia e família viajaram para São Paulo e olhem só o Zé Felipe zoando a forma que a Virgínia se veste. Eu, particularmente, não gosto da forma que a Virgínia se veste, mas é questão de gosto, né? O importante é ela gostar e parece que realmente ela gosta de se vestir dessa forma. E olhem só, Virgínia ensinando Maria Alice a rezar, a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e eles estão me ensinando direitinho que coisa boa de se assistir. Enquanto isso, Maria Flor faz a nebulização para dar uma respiradinha melhor e em São Paulo está bastante frio. Gente, aqui ó, eu aplicando óleo essencial nela. Eu sou a louca do óleo essencial. E esse para sinusite é perfeito. Pode ir. Faz a conchinha. Morreu? Mas faço bem. Gente, nós estamos aqui em casa e o meu cunhado está com essa camisa aqui, ó, de uma marca. Jacarezinho. Jacarezinho, olha bem. E aí, meu amor? O amigo meu comprou uma dessas que é da Lacoste. Só que o jacaré estava com a boca virada para cá e o rabo para o outro lado. Aí eu falei para ele, não, está errado. Mas não é possível, só que me enganar. Ele falou, enganar eu não sei não, mas o jacaré está virado errado. O jacaré hoje não, hein? Olha, solta ele na mesa. Ele pula no seu colo. Vai lá, neném. Que bonitinho. Ele sente confiança. E estamos partindo para São Paulo. Hoje vamos para São Paulo. Amanhã temos show, né, Bênis? Show, não sei. Amanhã é onde? O show nosso? Itatiaíus. Itatiaíus, Minas Gerais. Daquele jeito. Cantar uma música nova. Ver se a galera de Minas já aprendeu. E vamos com Deus. Lucas, obrigado por tudo, meu irmão. Vamos com Deus. Amém. Ô, comandante, tudo bom? Como é que está, pai? Bem engraçado. Estamos voando, hein? É isso aí. Bora. Chama. Daqui a pouco nós vamos pescar. Pescadora Virginia está aqui já, pronta para... Olha o tamanho da bolsa. Você meteu um estilo diferente, hein, gato? E eu gosto. Vou começar a zoar o seu estilo. Talvez você vai ver. Você também não é um dos mais belos, não. Eu vou fazer a zoar o seu. Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver. Você está indicando. Inclusive, esse bonezinho, seu cabecinho de... É... Vamos. Ele maluquinho. Cabecinho de menino maluquinho. Olha o menino maluquinho. Vai. A cabecinha de menino maluquinho. Ah, vai, cabecinha. É, beleza. A pupila está dilatada. O que foi? Ah, não. Era maluco. Ai, amor. Ele usou a blusinha dedacal. Não, foi a live. Olha o que que é isso. Não, foi no show também. É! Na live que foi a cabecinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já em São Paulo. Vim para São Paulo ontem, onde estava o seu celular. Foi tranquilo, gente. Não foi tão doloroso assim, não. Foi mais tranquilo. Acho que eu já estou acostumando. Mas, enfim. Estou aqui em São Paulo. Bom dia, flor do dia. Estou ataca. Você está muito linda, Estou ataca. Estou ataca. Bom dia, flor do dia. Estou ataca. Está essa bananinha, Estou ataca. Estou ataca. Que delícia, Tatoca. Que delícia, Tatoca. Que delícia, Tatoca. Escave para cima, Tatoca. Escave para cima, Tatoca. Tá banana. Tá banana. Que delícia, Tatoca. Ó Tatoca. E partiu a academia. Maravilha de animação. Coisa maravilhosa. Não é possível um trem desse Manoel. Muito triste. Cheguei e pedi para a moça, moça, foi para a academia. Que estava fechada a área que a gente vai. Você queria passar por fora. Falei, moça, foi para a academia, como é que faz? A academia tem reforma. Ai, que tristeza. Não acredito. Minha filha, nós vamos ir arrumar a academia, está achando? Vamos ver se tem uma academia no shopping. algum shopping na tua academia. Nós vamos. Vamos. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Bom dia. Bom dia. Beijo. Beijo, galera. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tô em São Paulo. Tchau. Beijo. 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 dá um beijo na irmã? dá um beijo de bom dia na irmã? dá um beijo de bom dia na irmã? dá um beijo na irmã amor? que beijo coitoso filha, amor dá um beijo Maria cara dela opa te traiu você reparou? que maravilha será que hoje vai valer mais que os outros dias Manoel? o trampo que a gente tava tendo pra chegar na academia num sábado num sábado velho, tem que valer mais que os outros dias tem, tem do filho, do Espírito Santo a... isso agora vou fazer com a mamãe, a Maria vai fazer sozinha agora, tá? Maria vai fazer sozinha agora, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Fugiu Amém não falou não falou é um pau na mãe não falou é um pau na mãe Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Obrigado, papai do céu. Obrigada, papai do céu. Deixa eu falar um negócio com vocês. Separei minha necessaire e tal, porque eu separo uma necessaire pra colocar shampoo, condicionador, essas coisas, outra necessaire de maquiagem, outra necessaire de remédio e uma necessaire com os produtos do E-Pink. Essa necessaire com os produtos do E-Pink eu esqueci. Tipo, em cima do meu armário já tava fechadinha, eu esqueci. Eu mandei mensagem, quer dizer, o Zé mandou pra mim mensagem, ontem que eu não tava pegando o celular, pra Samara e o Thiago mandarem pra mim os produtos pra eu levar pra viagem. Porque não tem como, né, gente, ficar sem... Eu tô sem nada, sem mais skin, sem clíncia, sem nada, sem serums. Hoje eu acordei que nem um dragão, que eu fiz minha rotina noturna ontem. Graças a Deus tem um clíncia aqui, eu usei o clíncia pra lavar o rosto, pelo menos. Mas assim, sabe quando você acorde um dragão? Eu hoje.